Como é que tá sendo o sentimento da primeira vez, sua aqui, como deputado federal? Eu não tomei posse ainda não, né, Mike? Eu já considero que você tomou posse. Quando você ver esse vídeo aqui, porque já tomou posse, tá? Você não quer tomar um caralho não, tipo... É, não vai ter algo, isso não é posse não, velho. Ô, Nicolas, você tá assistindo com essa caneta aí, ela é de qual ano que ela é? Essa caneta aqui é desde 89, eu tenho ela. Foi minha mãe que me deu. E eu tô com ela aqui, ó. Vou assinar aqui agora, aqui. A gente tá aqui agora, conhecendo um pouco de tudo. O brother tá apresentando aqui, ó. Aquele lá principal é o anexo 1. Tu me responde, aqui é o quê? Eu quero saber o que é que é nesse pé de amarelo. Ô, irmão, conta pra galera aqui agora o que você acabou de falar sobre o network. A importância que é fazer network com as pessoas. Cara, Brasília, no Congresso como um todo, você acaba precisando de alguém em algum momento. Você vai ajudar e você vai ser ajudado. Se você chegar aqui de cara amarrado, não fazer amizade, não ajudar, você vai ser prejudicado em algum momento. Então, assim, pra quem veio de baixo, que é o meu caso, eu já passei fome, meu irmão. Vai com a tolatinha pra me criar. Tipo assim, eu prometi que pra isso eu não volto mais. Então, meu irmão, tem que ter disposição, tem que fazer amizade, tem que trabalhar muito e fazer amizade com todo mundo. O máximo que você puder. O tempo todo é assim. Então, tipo, cara, tu tá lá no anexo 2, precisa dar uma parada, tu corre aqui no anexo 4. Você tá bem e tudo, né? Esrola pra mim aí, me ajuda numa boa. Cara, tem um monte de gente que tá por aqui, ó. Quantas pessoas já passaram por aqui e a gente não deu um boa tarde hoje? A gente passa por todo mundo. Boa tarde, tudo bem? Fala com a tia da faxina, com a tia do café, não sei o quê. Não faz uma diferença da nada. A galera não faz, não fala. Essa galera que passa, não fala isso, tudo bem? O dia que precisar de alguém, não vai ter ajuda. Porque ele não faz amizade, não constrói nenhum tipo de relação com ninguém. Tipo assim, pra gente que veio de baixo, não, porque todo mundo veio de baixo, a gente sabe como é isso. Irmão, é relação, você vai lá mesmo e fazer o máximo de contato de network possível. Se você não tiver amizade, não tiver relação, tu me vai. É, pelada de segunda-feira lá, no futebol. A galera que deu posse no meu cargo, porque é meu chefe, eu chego lá e o cara tá jogando bola comigo. E eu faço, mas é que é meu amigo. Então, network é muito importante. É a melhor coisa que você pode fazer em Brasil. Desculpa pra poder ir na pelada de segunda, viu, né? Olha que legal. O Henrique cuidando dele, olha. Não, mas ficou ruim, Henrique. Nossa, Henrique. Aí não, hein? Olha aqui. Aqui, lembrando, a gravata é emprestada, tá? A gravata ele pegou do Henrique. O sapato foi emprestado. Ó, peguei a gravata emprestada, o sapato é emprestado. Veio o botão aqui, soltou, velho. Isso aqui é... Não, tá bom, velho. Não, 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 não. Aqui, aí chegou bem, só que não é alinhada. Olha o negócio suco. Ah, aqui não. Porque ele precisaria de ficar aqui, ó. Acertou? É. Mas tá de boa. Não, é. O que eu passava aqui junto com o Bolsonaro, ele andava coluna. Eu achava tão da hora, cara. Pô, era uma explicação política, né? E agora é legal, tipo assim, voltar aqui de uma maneira diferente, né? Não com status, né? Mas com uma luta, com um objetivo diferente, com uma posição diferente. É bem legal. É legal, né? É bem legal. A felicidade do garoto. Ele não consegue nem segurar. Não para, tá? É correria o tempo todo, ó. Não são legais. Éاضi? A felicidade do garoto. É Don't